Sabe por que estamos sempre descontentes com a nossa vida? Sabe por que sempre queremos algo diferente do que temos? Sabe por que nada nos satisfaz? É porque acreditamos piamente que merecemos mais, sempre mais. Por isso é que deve ser uma tarefa terrível para Deus satisfazer os homens. Afinal de contas, nem sabemos direito o que queremos. O homem apaixonado de hoje que pede ajuda para conquistar aquela mulher especial é o mesmo que amanhã irá se interessar por outra. O endividado que pede solução para suas dívidas impermináveis é o mesmo que vai pegar mais três cartões de crédito quando limpar o nome. O morador de aluguel que pede uma oportunidade de comprar uma casa é o mesmo que vai reclamar do imóvel depois de conseguir um financiamento. O doente que pede a cura hoje é o mesmo que vai sair do hospital fumando, bebendo, comendo tantas tranqueiras que até uma avestruz ficaria espantada. Aquele desempregado de ontem que orava e chorava pedindo uma oportunidade é o mesmo que hoje mete o pau no emprego e de quebra no patrão. O concursado que até ontem fazia novenas para passar no concurso público é o mesmo que está em greve hoje por um salário maior. Assim é o ser humano, insatisfeito por inteiro, reclamando sempre mais benefícios do céu, sempre buscando mais do que tem oferecido, sempre reclamando algo. Tudo porque nosso orgulho está acima do umbigo, batendo no peito de tanta vontade de ser algo ou alguém superior aos próprios irmãos. Por isso, a casa nunca está como você gostaria, o doce já não é tão doce, a calça diz não serve mais, a roupa de luxo tem que ser de grife e a grife já não é mais a mesma, a vida já não é mais a mesma. Então, depois de chegar lá em cima, descobrimos que queremos ser apenas o mais simples dos mortais e buscamos voltar às origens, mas nem sempre um coração corrompido pelos desejos consegue voltar atrás e por isso sofremos. Sofremos porque não temos tudo o que queremos e nunca teremos tudo o que queremos, porque o que queremos está sempre longe, longe, longe demais. E a felicidade está tão perto, tão na nossa mão que insistimos em não ver, em não pegar, em buscar o que não está no nosso alcance. Os homens chamam isso de determinação. Jesus, no entanto, deve estar repetindo a mesma frase de tantos anos. Pai, perdoai-os. Eles ainda não sabem o que fazem. reflitam sobre isso e tenham todos um ótimo dia.